Tu estás mais interessado do que qualquer um de nós, naquilo que é a Tua obra. Por isso, Senhor, eu sei que Tu nos amas, Tu tens um plano maravilhoso para nós e nós queremos estar vivendo dentro dele, não só enquanto estamos aqui, mas durante cada dia até que Tu nos venhas buscar. Senhor, aceita a gratidão do meu coração por aqueles que estão neste lugar nesta manhã, por aqueles que têm a oportunidade de nos ouvir ainda hoje fora deste espaço e aqueles que provavelmente ao longo dos dias poderão, Senhor, aceder-se àquilo que está a ser ministrado nesta manhã, que Tu uses a Tua palavra para a Tua glória te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Se viéssemos aqui com o objetivo de nos encontrarmos com Deus e sairmos daqui sem essa possibilidade, seria uma frustração. Eu sei pelo menos como eu me sinto ou como vocês já se sentiram em muitas alturas da vossa vida em que marcaram o encontro com alguém e até criar uma boa expectativa, porque a nossa imaginação é fértil e ficamos a pensar, se eu for me encontrar, esta pessoa pode me ajudar neste aspecto, eu posso ajudá-la naquilo e começamos a criar castelos no ar e se não se concretiza é uma frustração tremenda. Começamos a olhar o relógio e o tempo passa e não estamos a ver as coisas a serem realizadas e começamos a ver, fui defraudado, fui enganado. Se viemos aqui na expectativa de encontrar Deus e se não o encontramos Deus não fica frustrado, nem triste porque Ele se promete, Ele cumpre. Nós é que podemos vir e não estarmos nem aí. Não estamos assim muito nessa situação, estamos mais preocupados quem sabe pensando noutras coisas, mas eu queria que nesta manhã durante alguns minutos, não são muitos porque não temos toda a manhã ainda temos a ceia, ainda temos almoço, ainda temos uma tarde para desfrutar ainda vamos jantar e se tudo correr bem ainda nos deitamos e amanhã de manhã levantamos para um dia de trabalho por isso, nos minutos em que vamos aqui, estar aqui, eu peço-vos encarecidamente que no nome de Jesus nos concentremos a ouvir e peçam ao mesmo tempo que eu que Deus faça com que a sua palavra fique no nosso coração porque nós não viemos a um encontro casual com Jesus nós temos um compromisso com Ele por favor entendam, nós temos um compromisso com Jesus e Ele tem um compromisso conosco e Ele é fiel naquilo que Ele diz em relação a nós eu queria que quem tem a responsabilidade já pôs, há um esquecimento fatal há coisas que nós nos podemos esquecer que não são relevantes na nossa vida mas há outros que são há três passagens que eu pedia que quem tem a responsabilidade de as colocar ali para nós lermos 1 Coríntios capítulo 11 versículo 26 como hoje vamos tomar a ceia este é um versículo que quase conhecemos de corre mas notem porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice ou do cálice estareis anunciando a morte do Senhor até quando? até que Ele venha o que é que nós estamos dizendo aqui? o que é que a Bíblia está a dizer? que Jesus vai voltar está certo? mas parece que ainda não estão cá eu vou tentar procurar cativar ou chamar a vossa atenção se Paulo diz cada vez que nós comermos este pão ou bebermos deste cálice estamos anunciando não só a morte do Senhor mas anunciamos-la até até que Ele venha então significa que o que nós aqui estamos a fazer hoje é que estamos acima de tudo aguardando a sua vinda o facto de nos encontrarmos aqui com Ele já é uma bênção desfrutar da sua presença quando cantamos quando louvamos quando oramos sentir a sua presença é uma bênção sem igual não há nada 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 que seja melhor do que estar na presença de Deus não há nada sei que mexe nas nossas emoções porque as temos mas mexe no nosso coração marca fica uma marca indelével marcada cá dentro gostamos de estar com Ele é melhor estar aqui um dia do que noutro lugar mil alguns não entendem mas vão lá chegar é melhor estar aqui um dia na sua presença que noutro lugar mil e nós estamos aqui à espera que Ele venha há um outro texto em João capítulo 14 João capítulo 14 não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou lhe teria dito vou preparar-vos lugar e se eu for e vos preparar lugar o que é que diz a seguir virei outra vez então vamos tentar conciliar os dois versículos o Dabcá dizia até que Ele venha aqui são palavras Jesus não se turbe o vosso coração nem se atemorisse não tenha temor não estejam desanimados não estejam desencorajados tenham confiança em mim na casa de meu pai há muitas moradas se isso não fosse verdade eu tinha-vos dito de maneira que eu vou preparar lugar e se eu for e vos preparar lugar virei outra vez então confirma-se já dois testemunhos de um homem de Jesus que Ele vai voltar virei outra vez e vos tomarei ou vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também cantamos aqui e que nós somos importantes para Deus não não vos consigo fazer compreender Senhor tens que ser tu eu não quero pensar muito nisto porque as lágrimas vêm em meus olhos eu sou tão importante para Deus que se não houvesse mais ninguém nesta terra esperando a vinda deste Senhor o único soberano e absoluto se não houvesse mais ninguém se eu porventura fosse o único que cresse nestas palavras eu acredito que Ele viria por mim somos importantes para Ele para Ele dizer eu quero que onde eu esteja vós estejais comigo também se Ele se digna vir a este lugar para estar conosco também quando nos vier buscar é para estarmos com Ele para sempre vou preparar-vos lugar e se o fizer voltarei e em Atos dos Apóstolos capítulo 1 verso 11 é quando Jesus depois de ter ressuscitado estava a falar aos discípulos e depois diz os quais lhes disseram eram os anjos que estavam ali varões galileus porque ficais aí olhando para o céu esse Jesus que dentro vós foi levado para o céu há de há de vir da mesma maneira ou assim como para o céu ouviste dizer há muitas coisas que não temos a certeza mas desta eu tenho toda a certeza do mundo Jesus vai voltar se eu disser que Jesus vai voltar hoje alguém é capaz de dizer alguma coisa não não diga porque podemos falhar na previsão e já houve muitos grupos religiosos e seitas que previram que Jesus ia voltar naquele ano naquele dia e depois tiveram que desculpem enganei-me vamos por mais adiante e vão sempre pôndo adiante não para trás e nunca veio agora se eu disser hoje Jesus vem nós calamos mas se eu disser se eu disser acham que é possível que Jesus venha hoje amém é e amanhã também hoje é possível agora dia e hora nós não sabemos então se isto foi uma pequena introdução eu queria chegar a Mateus capítulo 25 e eu queria lembrar-vos que aquilo que estamos falando é um esquecimento fatal se nós nos esquecermos de alguma coisa pode ser fatal para a nossa vida Mateus 25 a versão é ligeiramente diferente aqueles que puderem ler ali leiam os que quiserem ouvir ouçam então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo nós vamos ler mais versículos mas eu queria que ficássemos pensando nisto então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo se isto é uma parábola é uma semelhança significa que aquilo que Jesus está a dizer no contexto cultural da altura era assim que acontecia as noivas esperavam que viesse o esposo para se irem encontrar com ele havia três etapas muito interessantes primeiro não se conheciam ou conheciam-se o rapaz e a rapariga ou a menina e acabava por haver numa primeira etapa um compromisso que era os pais do suposto noivo e da suposta noiva encontravam-se e eles firmavam ou estabeleciam formalmente o pacto a minha filha vai ser esposa do teu filho assim como o teu filho vai ser o esposo da minha filha e ficava este compromisso mais tarde havia votos de confiança havia uma situação em que deixava de haver compromisso para haver noivado ou no caso era quase como um desposado já estava comprometido seriamente então significa que os pais ou o noivo e os pais iam a casa dos pais da noiva com a noiva e os amigos do noivo e ali ele proferiu os votos eu estou interessado em casar contigo e ele ficava e ela ficava comprometidos e não só ficavam desposados porque quando nós lemos Mateus capítulo 1 verso 18 diz que Maria estava desposada com José estão cá ainda não era casada com ele mas já havia compromisso e já havia votos de casamento agora o que é que faltava faltava que a noiva sabia que estava comprometida seriamente com este homem e enquanto ele ia arranjar as coisas para poder um dia ir buscá-la à casa para a levar para a sua casa ela tinha que esperar sempre todos os dias porque em qualquer dia podia acontecer estão aí por isso é que a Bíblia diz é semelhante a dez virgens que estavam aguardando o esposo nós somos a noiva de Cristo temos um compromisso com ele estamos nesta expectativa já fizemos votos Senhor eu vou ser fiel todos os dias na minha vida ainda não disse já todos os dias Senhor eu vou procurar ser fiel agora o que é que me falta esperar porque a qualquer instante eu vou ouvir alguma coisa eu tenho que estar preparado a história continua cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas eu gosto do texto bíblico mas eu prefiro usar desleixadas está bem descuidadas cinco eram cuidadosas estavam atentas mas cinco estavam um bocado tanto pode dar como não dar não é loucas porque eu não acredito que ninguém vá escolher nem um marido louco nem uma senhora que à partida já é louca percebem isto não é havia cinco que eram prudentes e cinco não eram tão prudentes eram descuidadas ou eram insensatas as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas já viram a questão do descuido do tal esquecimento e depois diz e tardando o esposo tuscanejaram todas quando nós começamos a fazer contas de cabeça depois do almoço se não for para alguns o cafezinho aquilo não vai e ficam assim e não avançam mas depois daquela cesta ou siesta depois pega-se a trabalhar e aquilo é um ânimo tremendo e diz que tuscanejaram todas e adormeceram mas à meia noite ouviu-se um clamor aí veio o esposo saindo ao encontro então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas e as loucas disseram às prudentes dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam mas as prudentes respondendo disseram não seja caso que nos falte a nós e a vós e antes aos que o vendem e comprai-o para vós e tendo elas ido comprá-lo chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta e depois chegaram também as outras virgens dizendo senhor senhor abre-nos a porta não foi com este tom de voz não não foi com esta entuação senhor por favor não aquilo foi mesmo ou vai ou ou não vai foi batendo na porta com força e depois de dentro ouviram dizer em verdade vos digo vos não conheço qual foi o esquecimento fatal elas levavam lâmpadas acesas mas não levaram azeite para no caso de tardar o esposo elas não são criticadas por terem tuscanejado e dormido porque isso é necessário meus amigos desculpem mas ao fim do dia nós precisamos tirar uma soneca até o outro dia de manhã alguns até conseguem adormecer mais tarde e levantar-se mais cedo não sei como é que fazem isso mas isso é um problema deles mas todos nós precisamos de o fazer quando é necessário fazemos e a bíblia não critica o facto de elas terem tuscanejado e dormido porque nós aguardamos o esposo mas quando chega à noite nós deitamos na cama e se não oramos devemos orar senhor se for durante o sono não te esqueças que eu estou aqui se vieres para buscar a tua noiva não te esqueças que eu faço pá durante o dia a expectativa não é de estar de olhos abertos à espera não não pode Daniel desculpe não posso fazer nada porque eu estou à espera de Jesus não ora e elabora fica na expectativa de quem és de quem estás à espera mas continua lançando mão do arado mas espera por ele não foram criticadas por ter dormido nem sequer por outra razão nem foram criticadas porque não deram as prudentes azeite àquelas que eram mais descuidadas elas foram sensatas a ponto de dizer não se deu o caso de que nos falta nós e a vós porque a salvação é pessoal intransmissível se eu pudesse dar da minha salvação a algum de vós eu dava mas não posso não posso se eu gostava de vos ver um dia juntos lá claro que quero mas tem que tomar uma decisão por Jesus tem que o ter porque se não o tiver não vai perdoe ser tão frontal mas com Deus é assim se não estiver preparado não vai e de que é que serve andar aqui viver na igreja acomodar-se a uma comunidade ler a bíblia orar e depois no dia de não ir e depois ouvir qualquer coisa como que não te conheça alguém está à espera que isso aconteça consigo aqui nós não vimos para vos entreter ninguém que vem aqui ministrar a palavra vem para passarmos um tempo agradável e isso é noutros lugares vimos aqui falar de coisas sérias que estão em causa a nossa vida aqui e na eternidade se não acredita esse é um problema com que tem que lidar mesmo que não haja mais nada para além da morte eu não perco nada por ter esta esperança mas se houver e você se não estiver pronto fica e vai ser um desgosto só porque não levaram azeite foi um esquecimento foi um esquecimento é como quem vai de férias vão para a praia mas eu esqueci-me do fato de banho em alguns casos nem vou mencionar isso porque não faz sentido nenhum estão a entender o que eu estou a dizer estamos a entender aquilo que Deus está a falar no nosso coração pode ser hoje que ele venha se ele prometeu ele vai cumprir o dia e a hora ninguém sabe nós não queremos eu não quero compartilhar convosco um estudo de teologia quero falar de coisas práticas estamos aqui na expectativa de que ele venha hoje pode ser eu anseio eu gosto de estar aqui gosto de viver aqui gosto de estar com a minha família mas se tiver que ser eu vou eu vou em alguns funerais eu disse preferia estar eu ali é mais fácil estar com Cristo Paulo disse isso é melhor estar com ele do que estar aqui sabem das lutas e das dificuldades que passamos diariamente Deus está connosco é bom mas quando estivermos lá não há mais lágrima não há mais dor não há mais sofrimento acabou acabou é gozo eterno sempre podermos beijar aquele que tratamos como pai estar com ele desfrutar daquilo que ele prometeu é melhor mas se tivermos que estar aqui por favor nunca nos deixes nunca te esqueças de nós a bíblia diz vigiai pois porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir deixe-me só dar-lhe uma panorâmica muito breve Jesus disse antes que Deus chegar ouvireis de guerras rumores de guerras filhos contra pais pais contra filhos nação contra nação reino contra reino e graças a Deus porque nós nem sequer sabemos o que isso é alguém ouviu alguma coisa dessas quando liga as notícias na televisão falam sobre estas coisas que Jesus disse muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo e enganarão a muitos não há tantos que andam apregoando sinais maravilhas e prodígios e um dia Deus vai Jesus vai lhes dizer nunca te conheci tu praticas a iniquidade porque senhor senhor não significa intimidade ouvimos falar dele até gostamos dele simpatizamos com ele até o seu evangelho cria uma certa eu noto quando ouço a palavra que há qualquer coisa em mim a querer ser limpa mas precisa de ser no domingo passado quando ouvimos a palavra precisamos de um coração novo de um espírito novo para quê? para estarmos aguardando com expectativa ouvireis destas coisas mas ainda é o princípio de dois e nós ouvimos que há guerras há rumores de guerras há esta nação contra aquela e aquelas que não sabemos são sinais que Jesus está à porta e o levantamento deste clima deste ambiente em que já não há homem não há mulher a ser Deus criou o homem macho e fêmea agora começa-se por dizer que já não há há um ser não és obrigado a ser o que és podes mudar se quiseres aberração isto não está nos planos de Deus mas isto acontece e a Bíblia diz como era nos dias de Noé comiam bebiam casavam se davam sem casamento assim será nos dias que antecedem a vinda do filho do homem hoje ninguém se casa casam hoje ninguém come come sim senhor hoje ninguém bebe bebe sim senhor então significa que em qualquer instante Jesus está mesmo aí a chegar e se tu não estás preparado como é que vai ser meu amigo é por ti é por ti que eu estou aqui eu quero que nesta manhã pela graça de Deus pela misericórdia de Deus eu rogo que tu entendas a tua vida onde estás e ainda hoje pela graça tu podes ter isto na tua vida esta certeza pode estar no teu coração a Bíblia diz que o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho agora escuta quem tem o filho digam tem a vida eterna e quem não tem outro descuido não tem a vida antes de nós tomarmos a ceia eu queria que tu pensasses na tua vida tens a certeza que Jesus vive no teu coração já lhe deste a tua vida eu não estou a dizer se levantaste o teu braço se já vieste aqui se já oraram pelo mínimo dez vezes por ti não não eu estou a te perguntar na tua vida tu já chegaste a um ponto da tua vida espiritual em que tu disseste senhor eu não sou capaz eu quero tu entres aqui transformes mudes e eu quero ter esta certeza de vida eterna no meu coração tens esta certeza em ti eu tenho eu tenho um dia confirma confirma que eu sou filho de Deus não tem não tem a vida mas hoje ainda estamos no tempo da graça ainda há azeite para si se não tem a certeza eu eu desafio a sair do seu lugar e a vir aqui se não tem a certeza eu quero ver onde é que está a gente com coragem nesta manhã se não tem a certeza que Jesus vive no seu coração que Deus lhe deu a vida eterna porque você já tem então eu desafio a vir aqui e eu quero orar consigo uma oração do pecador Senhor entra na minha vida eu não tenho a certeza mas eu quero ter há alguém que vai ter a coragem de ser o primeiro a vir porque aqueles que eu vejo aqui eu quero vê-los no céu eu não estou a dizer que faz parte esta comunidade eu não estou a dizer que aqui já deu o nome ou já fez qualquer coisa em favor de não tem Jesus ou não tem Jesus se tem Jesus tem a vida eterna se não tem Jesus não tem mas hoje pode ter eu sei que Deus dá esta certeza quando nós nos entregamos a ele eu sei que há mais alguém neste lugar que precisa de vir antes de nós tomarmos a ceia e eu não quero que olhem para eles olhem para a sua vida pensem nesta manhã se não tem Jesus ainda no seu coração se ele ainda não é senhor da sua vida hoje precisa de se entregar a ele para viver com esta certeza Jesus Jesus eu sei que tu vens por mim eu sei que tu vens por mim há mais alguém onde é que estão os envergonhados agora chamam os envergonhados é de graça as mulheres as prudentes disseram e de vós comprá-lo nós não estamos a vender nós estamos a dizer que de graça a Deus dá salvação ao homem é salvação é perdão dos pecados é uma nova vida porque é que estás à espera que passe mais tempo amanhã amanhã pode ser tarde hoje é dia salvação se ouvirmos a voz de Deus não endorçais o vosso coração entregaste meu lugar amén 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 amén